Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com a maternidade atípica. Mas antes de começar a falar, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, e também pessoal, para vocês deixarem comentários. As perguntas de vocês podem ser a dúvida de outras mães, as experiências que vocês colocam nos comentários me ensinam demais. E essa troca é muito importante, tá bom? Vamos lá. Eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre a minha experiência com a maternidade atípica, porque eu acho muito importante mostrar para as outras mães, principalmente para as mães que estão recebendo o diagnóstico agora, que é muito novo tudo, que é normal a gente sentir medo, que é normal a gente se sentir cansada, que é normal a gente achar que não vai conseguir dar conta, e que também é normal, às vezes, a gente não dar conta mesmo. A gente se cobra demais, a gente sente muita culpa por tudo. Culpa porque não conseguiu fazer todas as atividades que queria com o filho, culpa porque desistiu da atividade no meio do caminho, porque estava muito nervosa, porque estava muito cansada. E a gente se cobra muito com isso, e isso desgasta demais a gente. E eu acho importante fazer esse vídeo para que vocês não se sintam sozinhas, vocês entendam que isso acontece com todas nós. Todas nós temos os nossos dias difíceis, todas nós temos aquele dia que a gente não está animado, mas também temos os nossos dias bons, os dias que a gente corre, que a gente levanta, que a gente está disposta, que a gente tem ideias brilhantes de atividades. É assim, dias bons e dias difíceis, e isso é com todas. A gente não tem que se sentir diminuída por ninguém, porque todas nós somos incríveis, tá? Vou falar um pouco da minha experiência, gente. Eu fui mãe faltando um dia para completar 29 anos. Eu passei meu aniversário na maternidade e, sem dúvida, foi o melhor aniversário da minha vida. Com o meu pacotinho rosa no colo, tão sonhado, tão planejado. Eu cometi erros já bem antes da Manu nascer. Quais foram esses erros, gente, que hoje eu percebo? Eu sempre planejei tudo, eu sempre me antecipei demais, eu sempre fiz planos muito longos. E eu demorei para aprender que eu precisava viver um dia de cada vez. Porque eu me frustrei demais em fazer planos e não conseguir alcançá-los. Então, tudo para mim era muito planejado como que ia ser, quando que ia ser, como que ia ser. Tudo muito certinho. E essas frustrações foram me acabando, foram me consumindo demais. Então, primeira dica pessoal, viva um dia de cada vez, planeje o seu dia e não se frustrem. Tente criar um roteiro para que você se prepare, para que você se organize. Mas não sinta a obrigação de cumprir todas aquelas metas, porque isso vai te sugar demais. Mas a gente não tem como prever os desafios que a vida vai apresentar para a gente no caminho, tá? Bom, qual foi uma das minhas primeiras frustrações? Primeiro, a Manu, ela dava muito trabalho recém-nascida. A Manu não era aquele bebezinho que você lê nas revistas, que você vê nos sites, explicando sobre maternidade, que o bebê vai dormir 18 horas por dia e vai acordar quando sentir fome ou quando a fraldinha estiver suja. Não. A Manu dormia muito pouco. E mesmo pouco que ela dormia, ela queria dormir no meu colo. Ela não aceitava o berço. Ela acordava com qualquer barulho. E então, isso foi uma coisa, assim, que me deixava muito cansada. E o cansaço faz com que a gente fique com a mente mais fraca, né? Porque você não está conseguindo raciocinar direito. E eu sei que era muito frustrante isso, porque tudo que eu tentava não estava dando certo. Hoje, eu sei que isso era uma característica do autismo da Manu. Mas, na época, se parecia muito mais com uma incompetência da minha parte. E me sentir incompetente fazendo o que eu mais queria, fazendo algo que eu estava me dedicando muito, era muito frustrante. Outro erro que eu cometi demais, gente, era a necessidade de provar para as pessoas que eu era a melhor mãe do mundo. Gente, como isso me consumiu, como isso me deixou doente, como isso me deixou mal. Eu tinha essa necessidade de provar para todo mundo o quanto eu estava me esforçando, o quanto eu estava me dedicando, querendo mostrar para as pessoas, olha como eu estou fazendo certo, mas, por algum motivo, está dando errado. Eu queria, de alguma forma, convencer as pessoas de que eu estava fazendo tudo certo. Mas, na verdade, eu queria me convencer de que eu era uma boa mãe. Então, esses primeiros meses da minha maternidade foi muito frustrante. Eu me senti muito frustrada. Eu não sei se o que eu tive pode centrar como uma depressão pós-parto, mas, realmente, o meu emocional estava muito, muito abalado. Outra coisa que aconteceu comigo, gente, eu tive muitas crises de perseguição. Eu sempre achava que todo mundo estava contra mim, que todo mundo estava falando mal de mim, que todo mundo estava me julgando. De fato, sim, ocorreram situações que me fizeram ter esses pensamentos. Mas, hoje, com a cabeça mais calma, com as ideias mais organizadas, eu vejo que muita coisa foi aumentada na minha mente, muita coisa foi exagerada pela minha mente. E foi outra coisa que me consumiu demais. Eu disse muitas vezes que eu não estava me sentindo muito amparada, tudo, porém, hoje eu percebo que eu também não dei muita brecha para que as pessoas me ajudassem. Isso também é uma questão muito importante. A gente abrir as portas para as pessoas que realmente querem nos ajudar. Bom, o diagnóstico da Manu, ele veio aos dois anos e sete meses. Depois de várias, várias situações que eu já narrei aqui, quais foram os sinais da Manu, tudo. E assim, gente, é muito complicado dizer isso. Mas, em parte, apesar de todo medo, toda angústia, até porque eu não sabia o que era o autismo. O autismo é uma palavra que, quando chega no ouvido de uma mãe, é muito assustador, mas, apesar de tudo, o diagnóstico da Manu, ele veio para tirar das minhas costas uma culpa muito grande que eu carregava. Porque tudo para mim era minha responsabilidade. Tudo para mim era uma culpa minha pela minha incompetência, por eu não saber cuidar da minha filha. E eu me esforçava ao máximo, eu me dedicava ao máximo. E, mesmo assim, eu não conseguia alcançar todos os objetivos de conseguir fazer o que as outras mães relatavam que conseguiam fazer. Isso tudo na época de desfraude, isso de fazer a criança dormir a noite toda, de conseguir fazer um passeio com a criança, como as minhas amigas conseguiam, como as minhas primas conseguiam, como as mães da escolinha conseguiam, e eu não conseguia. O autismo, quando chegou, como eu disse, ele foi muito assustador, é claro. Muito medo de como que ia ser, de se a Manu ia conseguir se desenvolver, se a Manu vai ter independência. Todos esses medos, é claro, que eu senti como a maioria das mães sentem. Porém, eu consegui entender já, eu pesquisei, eu estudei muito, isso é muito importante, gente, a gente buscar informação séria, informação real, informações atualizadas, porque as informações sobre o autismo, elas mudam muito, porque ainda é algo que está sendo descoberto, ninguém ainda tem aquela informação 100%, precisa do que é o autismo, essas informações vão mudando, porque cada vez mais a gente vai descobrindo coisas novas, né? Eu pesquisei demais, então eu consegui entender logo de cara que a minha filha, ela é autista porque ela tinha que ser autista, não é minha culpa, não foi algo que eu fiz errado durante a gravidez, ou que eu fiz errado antes da gravidez, ou que eu fiz errado nos primeiros meses de vida dela, simplesmente ela é autista. E a minha função como mãe, não é buscar culpados, muito menos buscar cura, a minha função como mãe, é buscar uma melhor qualidade de vida para a minha filha. E eu me sinto hoje muito mais leve, porque eu sei que eu estou me dedicando, eu vejo os resultados na Manu, eu não sinto mais essas culpas que eu sinto. Eu também senti muito no começo do diagnóstico da Manu a culpa, porque às vezes eu estava muito cansada e não conseguia fazer todas as atividades que eu tinha programado para aquele dia. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu me frustro demais quando eu tento fazer e as coisas não saem como eu planejo. E hoje não, hoje eu consigo me sentir mais leve, eu consigo prestar mais atenção na Manu, no que ela precisa, no que ela quer, no tempo que ela quer, e não tentar fazer as coisas como eu quero para alcançar os objetivos que eu quero. então quando eu aprendi a não me importar tanto com a opinião dos outros, a não tentar agradar todo mundo, a não tentar ficar criando expectativas e metas, muitas vezes inalcançáveis, a minha vida se tornou muito mais leve. Eu fico preocupada? Lógico que eu fico preocupada, eu tenho muito medo do futuro, eu não sei como que vai ser, vai ter um momento em que a Manu vai ter que soltar um pouco a minha mão e vai seguir o caminho dela. E é lógico que eu fico preocupada com isso, mas eu tento não ficar pensando tanto, eu tento me preocupar com as coisas que estão à minha volta nesse momento. E isso me ajudou bastante. Eu fiz alguns tratamentos, eu não cheguei a fazer um tratamento sério, eu devia ter feito, teria sido muito mais fácil para mim, mas eu já precisei tomar medicação para conseguir controlar a minha ansiedade e tentar me organizar, porque realmente se a gente não se cuida, a gente se abala demais. Eu cheguei a ter problemas de saúde por causa disso, gastrite, problemas na garganta, de tanto nervoso que eu já passei. E não adianta de nada, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar forte para ajudar a Manu a conseguir todos os objetivos dela, a conseguir fazer com que a Manu seja a Manu, que é essa menina maravilhosa. Eu espero que o meu relato ajude outras mães a se sentirem mais calmas, a não se sentirem culpadas, a não se cobrarem tanto. Nós somos humanas, nós não temos obrigação de ser perfeita. Muitas vezes a sociedade nos obriga a usar uma armadura de super heroínas. Nós não somos super heroínas e não temos que fingir que somos. A gente tem direito de ter medo, de chorar, de ficar triste. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não domine a gente. Tá bom? Nós somos muito mais fortes do que nós pensamos, mas também não somos invencíveis. Eu espero que a minha história ajude outras mães. Um grande beijo, pessoal. Tchau!